Música Diogo Morgado realiza sonho e integra elenco de série e de sucesso. Foi o próprio cantor quem deu a novidade nas redes sociais. A carreira internacional de Diogo Morgado cresce a olhos vistos. Ainda este fim de semana, o ator deu uma novidade que não só o deixou muito feliz, mas também os fãs portugueses bastante orgulhosos. Na sua página de Instagram, o artista revelou que vai integrar o elenco da série MacDiver. Eu costumava ser um grande fã da série e quando era miúdo agora, não sou apenas um grande fã. Obrigado a família, arroba, MacDiver, por me receber tão bem, afirmou na legenda de uma fotografia na qual surge ao lado do protagonista da trama, Lucas Tio. Tchau! 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 Tchau!